O Madrugada te encontrarão e hoje estamos aqui para te buscar Jesus, o mundo te procura, ó Deus O silêncio do resgat Eu te custo, toda hora espero por ti Revela-te a mim, conhecer-te eu quero Senhor, te quero, quero ouvir tua voz Senhor, te quero mais Senhor, o Madrugada te encontrarão e hoje estamos aqui para te ver Senhor, te quero mais Senhor, o Madrugada te encontrarão e hoje estamos aqui para te ver Eu te amo Senhor, o Madrugada te encontrarão e hoje estamos aqui para te ver O Madrugada te encontrarão e hoje estamos aqui para te ver Sim, eu te quero mais Quero tocar-te, Tua voz eu quero ver Sim, eu te quero mais Sim, eu te quero, que me ouvir mais Sim, eu te quero mais Quero tocar-te, Tua voz eu quero ver Sim, eu te quero mais Sim, eu te quero mais Sim, eu te quero mais Quero ouvir Tua voz Sim, eu te quero mais Quero tocar-te, Tua voz eu quero ver Sim, eu te quero mais Sim, eu te quero mais Sim, eu te quero mais Sim, eu te quero mais